Olá, amantes criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês mais 5 plugins do Obsidian que eu acho incríveis e que você deveria testar. Eu já tinha feito um vídeo parecido com esse, mostrando outros plugins que eu já usava, mas de lá para cá eu comecei a usar uns plugins diferentes, além, é claro, daqueles que eu já mostrei para vocês. E aí eu quero apresentar eles para vocês hoje. Então vamos lá para a nossa tela para a gente ver? Então eu estou com ela aqui já e já estou aberta em uma página para mostrar o primeiro plugin para vocês. Está vendo esse detalhezinho aqui nessa página, verdinho? Isso aqui é de um plugin chamado Admonition. Esse plugin ele deixa você colocar destaques na sua página. E aí pode ser um destaque, no caso desse aqui é um destaque de dica. Então eu estava fazendo essa pesquisa, vi esse conceito do jogo do minimalismo, que tem vídeo eu mostrando como foi o meu processo nesse jogo aí também aqui no canal. E eu coloquei aqui a dica que eu usei durante a realização desse desafio que eu participei. Que foi, em vez de eu fazer ele na ordem normal, que era eliminar um item no dia 1, dois itens no dia 2, três itens no dia 3 e assim por diante, eu fiz ela ao contrário. Eu eliminei 30 itens no dia 1, 29 no dia 2, 28 no dia 3 e fui reduzindo até chegar no final. E aí eu expliquei por que era mais fácil fazer desse jeito, porque você estava com a motivação muito mais alta no começo e tal. E aí eu coloquei essa dica aqui nas minhas anotações para que quando eventualmente eu voltar para elas ou compartilhar algum desses conceitos, está aí esse detalhe desse aprendizado que eu fiz. Você pode ter outros tipos de admonition também, com cores diferentes, com íconezinhos diferentes aqui, então você pode ter uma para anotação, que se não me engano é amarelinha, pode ter uma de aviso, que se não me engano é vermelha, para você dar destaque a informações específicas dentro da sua anotação do Obsidian. Nesse caso aí eu queria dar essa dica, olha, essa dica é mais fácil de fazer esse desafio, esse challenge desse jeito. Mas se eu quisesse botar uma anotação extra, ah, isso aqui é uma informação extra sobre esse conteúdo, ou um aviso, cuidado quando estiver fazendo isso, por conta disso, 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 disso. Também posso fazer aqui. E esse plugin, ele pode não ser para todo mundo, tá? Deixa eu botar aqui na forma de edição dele, vocês podem ver que ele vira esse bloco de texto aqui. E aí ele tem uma sintaxezinha, que são esses três, essas três barrinhas, né? Esses tracinhos, acentoszinhos. Aí você põe add tip, geralmente é add, traço, o tipo da admonition, e aí quando você fizer download dela lá, pelos plugins do Obsidian, que olha meu vídeo de como usar o Obsidian, que eu mostro como faz isso, lá ele vai ter a tabela com todas as admonitions que você tem, e qual é o códigozinho delas, então você consegue fazer tranquilo. Então você começa com as três barrinhas, bota esse add, traço, e o códigozinho da admonition que você quer usar, que é o que vai dar a cor e o símbolozinho, e no final você põe os três barrinhas para finalizar. Tudo que você botar no meio vai ficar naquele quadrinho super bonitinho aqui, se eu sair, ó, ele voltou para cá, tá? Então tem várias cores diferentes, vários símbolos diferentes, e na página de configurações desse plugin, você pode também criar umas admonitions próprias, então você pode definir uma diferente das que já existem. Então esse plugin eu acho muito legal. Vamos agora para o segundo plugin, que é um plugin que eu estou usando muito, muito mesmo, vou abrir aqui a página para mostrar para vocês. É essa página aqui, Árvores do Conhecimento, Tree of Knowledge. Vejam que ela está no formato de uma tabela, e aqui, ó, na tabela eu estou com os links das páginas para onde eu quero ir. Eu coloquei o meu Obsidian no formato de Zettelkasten, vai ter vídeo sobre isso, aguardem, quem me pediu vídeo sobre isso vai ter vídeo sobre isso, está sendo editado e gravado uns pedaços ainda. Mas aí, um dos problemas que eu enfrentei foi começar a criar o que a gente chama de anotações evergreen, listas evergreen. E aí, como é que eu fiz para criar essas listas? Tem o plugin no Obsidian, que é chamado de Data View. E como o Obsidian não é um aplicativo de base de dados, eu expliquei isso quando eu comparei ele com o Notion, como eu uso os dois, ele não tem base de dados, não tem essa questão de tabelas estruturadas. Mas o que esse plugin faz? Ele faz justamente isso. Com base em alguns dados de cada página, eu vou entrar em uma dessas páginas aqui para você ver, então, essa aqui, ó, eu tenho várias anotações que estão marcadas com a tag e hashtag criatividade. E aí, eu quero organizar elas numa lista só. Em vez de toda vez que eu criar um que tem essa tag, eu ir lá e vir aqui na página e colocar ela, elas vão estar fazendo automaticamente. Como? Nas minhas páginas, eu tenho esses metadados aqui. E aí, eu dou o nome da categoria desse metadado, dois pontos, dois pontos. E depois do que tem nisso, vai ser a informação daquela categoria. Por exemplo, aqui em tags eu não tenho nada. Mas em algumas anotações, eu tenho o hashtag criatividade, em outras eu tenho o hashtag produtividade. E isso são as minhas tags. E aí, o que é que eu faço aqui também? Eu pus uma descrição. E aí, quando eu vou lá para a minha árvore, árvore de conhecimento, eu posso editar um códigozinho. É bem parecido com o Admonition, tá? São plugins um pouquinho mais avançados. E aí, eu tenho as minhas três tracinhos, no começo e no final, só que agora o meu código é DataView. E no DataView, eu posso ter uma série de códigos que eu posso escolher. Se eu quero criar uma lista, uma tabela. Nesse caso aqui, é uma tabela. E aí, o que é que eu estou dizendo? Eu quero todas as tabelas que têm a hashtag MOC, que são os mapas de conhecimento, os mapas de conteúdo. E esses mapas de conteúdo são listas de hashtags específicas, ou de conteúdos específicos, de produtividade, de criatividade, de anotação, de minimalismo. Então, eu tenho conteúdos que se repetem em várias anotações. Então, eu tenho várias anotações sobre criatividade, várias sobre produtividade, ou métodos de produtividade diferentes. E eu quero tudo compilado numa coisa só. Por isso que eu tenho essas árvores de conhecimento aqui. Eu tenho criatividade, gerenciamento de conhecimento, aprender uma linguagem, minimalismo, produtividade, relacionamentos, sketchnotes, catálogos de templates e ferramentas. Então, são coisas que eu estou sempre voltando, eu percebi isso enquanto eu estava criando o meu, né, aquele gráfico do Obsidian, que é maravilhoso. Eu vi que isso se repetia muito. E aí, eu criei esses mapas para listar essas coisas. E aqui é só a tabela usando o Data View. Se eu for para algum desses mapas e vim aqui em editar, ele também, ó, é um Data View, só que aqui é no formato de lista. O Data View, você pode fazer tabelas, listas, tarefas, e se não me engano, tem calendário também. Então, tem outras visões também. Por enquanto, eu estou usando tabelas e listas, que é o que eu preciso. Eu não uso tarefas dentro do Obsidian, eu não uso calendário, a menos que seja para criar a minha anotação diária. Então, eu não estou precisando de calendário nesse momento. Então, é isso que eu estou usando e funciona muito bem. Você dá uma lida lá nas instruções quando baixar e você vai ver que não é tão difícil. Se vocês quiserem também, vão comentando aqui embaixo quais desses plugins específicos vocês querem que eu faça um vídeo totalmente dedicado para mostrar como é que ele funciona para vocês, tá? Porque aqui eu só quero mostrar eles para vocês irem baixando e testando se quiserem usar, tá? Próximo plugin que eu quero mostrar para vocês é o Icon Folder. E esse é bem simples, esse não tem nada de código. é a habilidade de você inserir, ó, iconezinhos aqui nos seus folders, nas suas pastas do Obsidian. E aí, é só você vir aqui nos seus, no Community Plugin. Vamos, deixa eu mostrar ele para vocês. Aqui, ó, Obsidian Icon Folder. É esse aqui, o meu já está instalado e ele dá para você justamente, ó, a opção de colocar ícones nos seus folders, que é uma coisa que eu gosto, me ajuda visualmente a identificar que folder é o quê. E é bem simples também para editar esses ícones. Eu posso vir aqui no meu, no meu, na minha pasta, apertar no botão direito do mouse e eu tenho a opção aqui embaixo, ups, eu tenho a opção aqui embaixo de, ó, mudar ícone. E aí, eu tenho uma biblioteca de ícones que eu posso escolher. Para os meus, para as minhas pastas. Então, esse também é um que eu estou achando bem legal. E é só visual mesmo, mas ele dá uma diferença, assim, para mim. Outro template que nós temos é o de latex. Eu não sei se vocês conhecem, se vocês não conhecem, vou conhecer agora. Deixa eu abrir ele aqui. É, o latex é uma coisa que eu usava muito na graduação em engenharia, em matemática, para escrever equações. E no Obsidian, você não tem nativamente uma forma de escrever equações que fiquem bonitinhas assim, ó, que nem está essa. E esse plugin serve justamente para isso. Ele me deixa escrever as equações e nesse formato é uma linguagem específica para edição de texto, que é bem preparada para edição de texto matemático. Então, ela tem muita equação, tem muita forma de trabalhar com isso, usando esses códigozinhos. E aí, eu sei esses códigos, eu gosto muito de usar eles, eu acho que a equação fica muito bonita. E aí, eu baixei esse plugin e estou usando para criar equações quando eu preciso de equações dentro das minhas anotações. E aí, o plugin é Quick Latex for Obsidian. Tá? Vou botar uma listazinha com o nome dos plugins aqui e aí vocês podem procurar aí no Obsidian de vocês. E o último plugin que eu quero mostrar para vocês é o Word Sprint. Eu estou escrevendo bastante agora no Obsidian e eu estou produzindo uns e-books também e até estou querendo voltar a produzir postagem de blogs então eu estou adquirindo o hábito de escrever todo dia o tanto que der, né? E aí, eu estou com esse plugin aqui, ó, que cria esse bonequinho. O nome está aparecendo aí para vocês, né? Word Sprint, tá? Essas duas palavrinhas do meio aí. O Word Sprint ele me dá um reloginho parecido com o reloginho de Pomodoro que se eu abrir aqui se eu abrir aqui ele me dá um contador em minutos 25 minutos eu posso mudar a quantidade de tempo aqui também se eu clicar no reloginho ele me deixa ajustar o tempo e aí eu coloco do Start e ele começa a contar o tempo e eu vou lá escrevendo e ele vai me avisando quando eu estou atingindo uns certos objetivos então a cada 250 palavras por exemplo e aí o meu objetivo ali é 1700 palavras por dia veja que hoje eu já fiz 1751 então está funcionando então eu gosto muito desse reloginho e ele vai reconhecendo enquanto eu estou digitando lá ele vai contando em tempo real ali as minhas palavras então a qualquer momento eu não preciso ficar procurando no cantinho da página onde é que está a contagem de palavras do Obsidian ali do lado ele já vai me dizendo e vai me mandando mensagem opa você já fez 250 você já fez 500 você já fez mil parabéns e tal e isso é bem legal então eu estou usando ele bastante também então se você escreve se você precisa escrever aquela dissertação aquele TCC aquele relatório pode ser um bom incentivo para você se manter digitando tá esses eram os plugins que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo de hoje dei uma olhada aí embaixo eu vou botar o nome dele certinho aqui embaixo para você procurar com o nome certo no Obsidian e se vocês quiserem um vídeo específico separado de algum deles ou de todos eles eu não sei comentem aqui embaixo deixem um like se vocês curtiram as dicas e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo até lá mantenham-se criativos e aí e aí Vamos lá.